Oi gente, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a Grion, então vou fazer mais um vídeo aqui hoje para vocês. Vocês podem perceber uma coisa diferente do meu cabelo, né? Estou um pouquinho mais loira. Eu amo, né? Quarentena, fazer o quê, né? O auge. Tá, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês, que eu acho uma ideia de vídeo super legal e eu queria trazer para vocês, que é como conquistar um garoto. Esse vídeo é mais para as meninas, então... Eu vou fazer um como garotos conquistarem as meninas, né? Por causa que eu sou menina, então eu sei o que o garoto faz que pode me conquistar, sabe? Entende? E é isso. Então, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que os garotos gostam que as meninas fazem para conquistar ele. Tipo, ah, quero conquistar tal pessoa. Como que eu faço? Grion, por favor, me ajuda. Então, é isso. Vou te ajudar. Vamos para o vídeo. Gente, a primeira coisa que os meninos amam nas garotas, tipo, eles... É a primeira coisa que eles olham, né? Tipo, as pessoas falam que, não, menino só olha para corpo. Não, menino não olha só para corpo. Tipo, ele vai olhar para você e ele vai olhar direto no seu olho. Tipo, ele quer saber o seu olhar. Tipo, como é o olhar que você olha para ele. Tipo, será que você olha assim? Tipo, o menino já não vai querer ficar com você porque você está colhendo um cara de nojo para ele, entende? Tipo, sei lá, se você quer ficar com a pessoa e você não quer dar na cara da pessoa que você quer, porque você não deve dar na cara que você quer aquela pessoa, você, tipo, está aqui, certo? Aí se a pessoa olhou, você vai dar uma olhada. E é isso, entende? Você vai dar aquele olharzinho e você... Tchau, pronto, matou. Entende? Tá, a segunda coisa que os meninos olham direto nas meninas é o sorriso. Não é nem o sorriso, é tipo, não precisa nem mostrar o seu dente. Se você não gosta do seu sorriso, você nem precisa mostrar o dente. Tipo, só um sorrisinho de leve. Tipo, você está aqui, aí estou... Olha, olha, disfarçado. Tipo, só esse negocinho aqui, eles já estão na sua. Já está aqui, ó. Uhul! Gente, uma coisa que eu aprendi, eu fiz e deu super certo, é tipo assim, você manda mensagem para o menino e você vê que o menino, tipo, ele está... não está te ignorando, mas, tipo, ele demora muito para responder. Tipo, ele manda mensagem, meio-dia e vinte, você responde ele, meio-dia e vinte e cinco, e ele só responde, vai, três horas da tarde. Tipo, eu sei que é chato quando você quer ficar com uma pessoa, quando você gosta de conversar com uma pessoa, você quer que ele responde no mesmo horário. Essa é a graça de conversar com os meninos, entende? A gente quer atenção hoje, carente, principalmente nessa quarentena, eu quero atenção. Entende? Me dê atenção. Então, fazem o seguinte. Tá, você foi lá e você respondeu uma pessoa, e ele demorou muito tempo para te responder. Então, ok, quando ele mandar alguma coisinha fofinha, tentando te iludir, você vai ser grossa, você não vai cair. Tipo assim, ele vai falar assim, ai, nossa, queria estar tanto com você aí, assistindo um filme. Você pega e fala, hum, que legal. Tipo, ignora. Aí ele vai falar, nossa, o que aconteceu? Você fala, nada não, caramba. Só que, tipo, você vai demorando, tipo, demora para responder. Tipo, demora uns quarenta minutos, entende? Esses joguinhos, assim, falam, ai, gente, é muito joguinho. Não é joguinho, é porque você está percebendo que a pessoa não está te valorizando. Então, você quer que a pessoa te valorize. Então, faça isso, entende? Comigo deu super certo. Eu fiz duas vezes e deu super certo. Eu amo, eu amo. Mas eu já sou uma menina muito difícil para ficar. Então, tipo, quando eu quero ficar com alguém, eu quero que a pessoa dê valor, entende? Tipo isso. Terceira coisa. Não. Quarto. Acho que é quinta. Quinta coisa. Não fica, tipo, muito no pé dele. Tipo, não fica mandando mensagem toda hora. Tipo, não fica mandando 24 horas por dia querendo falar com ele. Tipo, conversa, uma conversa normal. Mas, tipo assim, você manda uma mensagem e ele não respondeu, não manda. Deixa ele responder. E depois você responde ele. Que é um pouquinho do negócio que a gente falou do passado, entende? Não fica totalmente, totalmente no pé dele. Ficar, tipo, ai, eu preciso falar com ele. Eu sei que é muito ruim ficar sem falar com a pessoa que você gosta. Tipo, eu sei que é muito ruim, muito ruim. Você fica esperando a mensagem, esperando, 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 esperando. E não chega. E você fica, tipo, responde, caramba. É o auge. É, outra coisa. A maioria das meninas são trocadas pelo videogame, não é mesmo? Então, esse videogame é uma coisa que atrapalha bastante a comunicação de meninas e meninos, entende? Eu fico, sei lá, velho. Tipo, eu quero ter atenção. Então, se você ficar jogando, eu vou ficar, tipo... Tá, e cadê a minha intenção? Minha atenção? Cadê a pessoa pra conversar comigo? Tipo, você, menino, você pode jogar videogame normal, mano. Você pode jogar totalmente seu videogame normal. Mas, tipo, joga uma partida, responde a menina. Joga uma partida, responde a menina. Joga uma partida, responde ela, velho. Olha aí, se você quer ela, você corre atrás. Não fica vacilando. Ai, gente, você me irrita. É igual eu, eu gosto muito de ficar no Instagram. Muito, sou viciada. Mas se a pessoa me manda uma mensagem, eu espero, sei lá, um tempinho lá, porque ela demora pra me responder, e eu respondo ela, eu paro o que eu tô fazendo pra responder. Se a pessoa é importante pra você, você vai parar pra responder. Entende? Ah, é jogo online, não dá pra pausar. E daí, é um jogo. É um jogo. Ela é uma pessoa. Ela tem vida, ela tem sentimentos, ela tem coração, ela tem... Ela tem tudo, velho. Você tá preferindo um bem material do que uma pessoa que pode ser a pessoa da sua vida. Tipo isso, exagerando um pouco. Exagerei um pouco, mas é isso, mano. As pessoas têm que aprender que, tipo, um bem material não leva ela a nada. E sim um coração bom, uma pessoa boa, uma personalidade boa que te leva ao futuro. Não é, ah, eu tenho um iPhone 11, ah, eu tenho um videogame mais top do mundo. Tipo, isso são bem materiais. A qualquer momento você perde. Daqui você não leva a nada. Você só leva as suas lembranças, suas memórias. Tudo que você fez, entende? Ai, gente, desabafei aqui. É isso, é o auge. Ok, voltando pro assunto, né, que a gente estava. Ó, tem bastante meninas que são tímidas e, tipo, gostam do menino, mas são muito tímidas. Eu tenho uma dica que não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tenho certeza que você vai melhorar. Tipo assim, pega o seu celular, aí você coloca na câmera e você começa a gravar você falando. Tipo, o que a gente tá falando com ele? Tipo, oi, tudo bem? Tá fazendo o quê? Tipo, você se descontraindo. Porque, tipo, eu quando falo com o celular, eu falo, tipo, Deus e o mundo. Eu não paro de falar, entende? Aí depois eu fico assistindo e eu fico, gente, por que eu falei tanta coisa? E você vai começando a conversar, a conversar por assim. Aí, o que você faz? Você vai assistindo seus vídeos, vai fazendo isso todo dia. Faz, tipo, dois videozinhos falando qualquer coisa. Como se fosse ele. Entende? E fica toda hora pensando nele, como se fosse ele. Tipo, imagina que é ele no celular. Tipo, imagina que você vai enviar esse vídeo pra ele, entende? Tá. E o que você pode fazer também? Chamada. Gente, chamada é uma das melhores coisas do mundo, né? Vamos concordar aí, né? Tá, se pra você não for uma coisa boa, ok, pra você não é. Mas pra mim eu amo demais. E aí, você tem pessoas que gostam bastante também. Então, tentem conversar com seus amigos. Tipo, você sabe, conhece um amigo seu e assim. Então, conversa com ele por chamada. Aí você vai perdendo o seu medo. Aí começa a conversar com os amigos. Coloca mais pessoas, a chamada pra você ir se soltando. Entende? Eu acho que essa quarentena vai ser uma boa forma de você tentar tirar essa timidez sua. Ou você vai ficar mais tímida, ou você vai simplesmente se libertar dessa timidez. Que eu nunca fui tímida, porque eu sempre fui muito extrovertida. Eu falo qualquer pessoa. Eu vejo uma pessoa, eu falo... Oi, tudo bem? Tudo e você? Tipo, eu me convarde demais. Eu não tenho vergonha de nada. Isso é o maior... Tipo, não é problema. Mas, tipo, eu não sei se eu gostaria de ser tão, tão, tão extrovertida. Tipo, eu gosto, velho. Eu interajo com todo mundo. Tipo, eu falo... E aí, porra? Por que você tá triste, mano? O que é isso? E uma das coisas que mais me deixa feliz nesse mundo é eu ver uma pessoa triste. Uma amiga minha. Pode ser até uma pessoa que eu nem conheço na vida. Eu olhar pra ela e falar... Calma, tá tudo bem. Você tá comigo. O que aconteceu? Desabafa comigo. E no final da conversa, fazer ela sorrir. Tipo, eu ganho o meu mundo. Tipo, eu ver um sorriso de uma pessoa feita por minha casa e já ganho o meu mundo. Então, eu sempre tento ser extrovertida ao máximo pra tentar tirar o sorriso de vocês. E eu acho que eu tô conseguindo tirar isso. E esse é o meu maior orgulho. Tá, agora a gente vai fazer uma encenação de como você vai conquistar um garoto. Se você, tipo, nunca nem viu de ele direito na festa. Tipo, você viu ele numa festa, você quer conquistar ele. Aí a gente vai fazer o do outro, que é se você gosta do menino, tá? Então, vai. Se você... Se você conheceu um garoto numa festa e você achou ele muito bonito, faça isso. Check. Ficou muito bem esse take, mas é isso. Eu amo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou fazer a parte 2 também, se vocês gostarem bastante. Então, comentem aí. Foi um vídeo bem extrovertido, bem... Pra descontrair um pouco nessa quarentena. E aí eu vou fazer o que as garotas gostam que os meninos façam. Ixi, tem bastante coisa, viu? E se eu falei alguma coisa aqui que você acha mesmo, que é, comenta aqui embaixo e me fala, assim, nossa, quando eu faço tal coisa, me ajuda. Tipo, me ajuda não. Tipo, eu gosto quando eu faço isso. Tipo, coloquem aqui nos comentários pra eu saber se eu falei coisa certa, se eu falei coisa errada. Eu não sei o que eu falei. E é isso. Um beijo pra vocês. Me sigam aqui nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui, ó. Vou deixar o link do Instagram, o link do TikTok. Já me segue aqui no YouTube, por causa que eu amo, né? Muito obrigada. Beijos.